Please, se inscreva no meu canal, gente, comente e compartilhe os meus vídeos. Vencemos todos juntos, ok? Obrigado. O ácido alônico, gente, se tornou um dos principais recursos, como eu falei, tomo todos os dias. Olha que bonito. Bonito, né? Um dos principais recursos adotados porque quem quer ficar mais jovem, rejuvenescer a pele, gente. Principalmente porque ele pode recuperar o vigor da pele, aquele famoso preenchimento, sem a necessidade da aplicação de agulhas, com agulhas. A suplementação também mostra a capacidade de restaurar a hidratação e aquela resistência da pele, ok? E ela tem mais um benefício no nosso querido país, que tem um forte tão lindo e tão forte, um sol tão forte. Ele protege aos efeitos da radiação ultravioleta. Hoje estamos falando aqui que está no fimzinho do dia, mas ele ajuda contra aquilo, gente. Então, faça como eu. Eu tomo todos os dias, gente, quase 60. Ácido hialurônico suplemento. Como suplemento? Não injeção. Gente, a pele é beneficiada pelas três características desse ácido. Vamos dar uma passadinha nisso, ok? Preenchimento, hidratação e ação antioxidante, ok? Ao restabelecer os níveis de ácido hialurônico nas camadas internas da pele, o que acontece é que a gente reencontra o equilíbrio de água. Assim a gente regula a distribuição de proteínas nos tecidos e a gente cria um ambiente físico na qual as células podem se movimentar, ok? Isso causa uma melhora na estrutura e elasticidade da pele. Em outras palavras, célula, célula. Aquele líquido no meio, aquele material no meio é ácido hialurônico, ok? Então, ele transmite, ele carrega a artéria, célula. O que está no... qual é o vácuo no meio? Não é vácuo. É ácido hialurônico, ok? Então, ele transmite minerais, a nutrição, o oxigênio e ele deixa a célula se movimentar. Então, quando está super seco, o movimento é difícil, a passagem dos nutrientes é muito mais difícil e, claro, que a criatura vai envelhecer e vai funcionar tão bem. Mas o oposto também é verdade. Quanto mais ácido hialurônico, mais jovem, mais hidratação, mais movimento de nutrição, oxigênio, etc, ok? Então, gente, o que a gente vê quando a gente toma um suplemento de ácido hialurônico? Nós vemos, quando a pessoa consome esses suplementos, uma redução nas rugas e a pele, ela acaba muito mais suave. Em outros casos, é como uma esponja. Ela enche de água e ela suaviza a pele e dá uma aparência muito mais jovem. Então, quando a coisa está seca, está cheia de rugas, quando você enche ela, como uma pasta, quando você enche ela, fica muito mais lisinho, ok? Amo vocês, vão cuidar da nossa pele linda brasileira. E lembre-se, eu estou falando de ácido hialurônico como suplemento.